Nesse domingo, o mundo descobriu que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, aparentemente pagou muito pouco imposto. Sim, seja bem-vindo ao mundo real, o que você esperava? Eu ia soltar esse vídeo na segunda-feira, mas o Bolsonaro fez aquele anúncio maluco de vamos fazer pedalada fiscal pra comprar voto e daí eu tive que jogar pra hoje, mas saiu no domingo uma matéria do New York Times que diz ter pego as declarações de imposto de renda do Donald Trump pra ver quantos impostos ele pagou e, pelo jeito, dos últimos 15 anos, em 10 ele pagou zero e em 2016 e 2017 ele pagou 750 dólares. E assim, ênfase em supostamente, não se sabe se essa é a declaração dele, o Trump falou que não é, mas digamos que seja, eu não tô dizendo que eu realmente acho que é e tudo mais, mas digamos, porque o ponto é que muita gente se escandalizou com pera, mas ele é super rico, ele não paga imposto. Não. Não. É impressionante o quanto liberais e libertários e contadores e economistas e basicamente todo mundo que entende alguma coisa sobre o sistema tributário fala isso e as pessoas não entendem. Imposto incide na sua incapacidade de evitar pagar impostos. Quanto mais rico você é, mais dinheiro você tem pra contratar advogados e contadores que vão usar várias jurisdições diferentes e legislações diferentes pra evitar que você pague imposto. E todo mundo sai ganhando com isso. Essa parte do todo mundo sai ganhando com isso é só libertário, ok? Mas até o antes ali do todo mundo ganhar com isso, não é uma coisa nova. Então assim, mesmo que não seja declaração de impostos dele de fato e tudo mais, o fato é que as pessoas se escandalizaram e a gente precisa explicar o que tá acontecendo aqui. No específico, como é que ele supostamente, né, disse a matéria, evitou pagar esses impostos? É porque os negócios dele não tão indo tão bem assim, na verdade. Ele teve prejuízos e depois ele usou deduções e restituições pra empatar isso, o que faz com que, cadê o número que eu anotei aqui? Entre 2000 e 2017, efetivamente, ele pagou, em média por ano, 1.4 milhão de dólares em impostos. O que, dado que ele diz que ele é bilionário, é troco. É troquinho, ok? Teve um impostão que ele teve que pagar um ano, teve outro ano que ele recebeu um monte de votos e tudo mais, mas, no fim das contas, o negócio fechou bonitinho, porque ele usou essas coisas de jogar prejuízos pra frente e então evitar impostos e tudo mais. O que não foi muito comentado é que isso é muito normalmente usado por quem tá tendo prejuízos na legislação americana. Esse negócio de você jogar perdas pra frente e tudo mais e ir deduzindo é relativamente normal, porque, tipo, se eu ganhei, eu pago imposto, então, se eu perdi, eu deixo de pagar, tenho crédito pra frente, etc. Tem um monte de coisa de legislação e isso é uma coisa relativamente comum de se usar. É o único jeito? Não. Mesmo quando você tá ganhando dinheiro e muito dinheiro, você ainda pode usar jurisdições diferentes pra não pagar imposto. A Apple ficou famosa por usar isso e, assim, a Apple dá dinheiro pra caramba, ok? Eles usam a jurisdição da Irlanda pra pagar menos impostos por causa de motivos extremamente longos e chegou ao ponto em que a União Europeia processou eles, o que, em parte, foi só a retaliação por vários motivos longos, etc. Mas a União Europeia processou eles e a Irlanda pra obrigar a Irlanda a cobrar 84... bilhões de reais de imposto da Apple, porque, ah, isso aí tá sendo um paraíso fiscal, você não podia usar isso aí e tudo mais. E a própria Irlanda se recusou a fazer isso e eles falaram, não, a gente não quer cobrar deles, a gente intencionamente cobra mais barato pra eles virem pra cá, já chegam nesse ponto mais pra frente. Mas o fato é que é uma empresa fantasticamente lucrativa que usa a jurisdição irlandesa pra pagar menos impostos. A Amazon faz isso, basicamente todas as empresas grandes e pessoas ricas fazem isso. Ah, mas então como é que a gente coibiria essa prática se você quisesse fazer isso porque você quer o dinheiro dos outros? Desculpa, não tem como. Não tem. Porque você pode tentar criar novas barreiras e tudo mais, mas quanto mais altas elas forem, maior o incentivo pra quem quer se defender contratar advogados e contadores pra usar de elisão fiscal. É importante dizer isso, né? É elisão fiscal. Você está usando a lei para escapar. Não é sonegação. Não é uma frase. Você não está cometendo um crime. Se você está usando a lei, é seu favor. Não tem nada de legal nisso. Embora jornalistas frequentemente errem isso, coloquem como sonegação porque blá. Mas quanto mais altas as barreiras, os impostos e tudo mais, mais vai valer a pena você pagar a gente pra te ajudar a fazer isso. E você pode sempre usar outras jurisdições, porque assim, uma empresa rica pra caramba, uma pessoa rica pra caramba, não é obrigada a ficar em qualquer país. Ela pode simplesmente ir embora. E tem muita gente que não vai porque gosta do país ou porque tem algum vínculo, alguma coisa e tudo mais. Mas assim, no fim das contas, é praticamente uma escolha. Se o cara quisesse assim, ah, mano, quer saber? Eu não ligo mais pra nenhum país. Onde é que eu ganho mais aqui? Onde é que eu sou melhor tratado? Você consegue reduzir a sua carga tributária pra subir 2%, ou subir 1%. Isso porque, embora países tentem subir essas barreiras de várias formas diferentes, outros países vão estar no negócio de ajudar os outros, sabe? A Califórnia tentou fazer isso. Eu fiz um vídeo, acho que tem um mês, sobre isso. A Califórnia tá tentando agora criar um imposto que você paga mesmo depois que você vai embora. Uma maluquice assim. Mas enquanto você tem isso acontecendo, você tem outros países falando, não, pera, então quer dizer que vai ter um monte de ricos querendo um lugar pra ir? Então, e se eu, tipo, vender um passaporte pra eles, eles se tornam cidadãos, daí eles podem declarar tudo aqui? Ou, e se eu baixar impostos específicos? Ou se eu fizer um incentivo pra eles virem aqui caso eles abram uma empresa? Se eu der uma porrada de incentivos e descontos e, sei lá, um passaporte pro cara porque ele tá trazendo uma empresa desde que tenha, no mínimo, 20 funcionários? Sei lá. Tem um monte de países fazendo isso. E você vai sim conseguir usar a jurisdição deles. O único jeito de você barrar isso seria você barrar financeiramente, fisicamente, quem está fazendo o negócio nesses países e obrigar todo mundo a declarar as coisas, embora muitos desses países recusem a dar a declaração contrária, a comprovar que, de fato, tem alguma coisa ali. Então é muito difícil. Ou, sei lá, você vai confiscar a riqueza e prender essas pessoas. É isso. Só que aí quando você começar a debater isso vai ser um êxodo dessa galera rica e aí a base tributária do país vai estourar e o país quebra. Isso aconteceu com New Jersey nos Estados Unidos. Ricos se mudaram pra fora de lá e agora o Estado tá falido. Isso é uma coisa muito comum. E você tem essa migração dentro dos Estados Unidos, eu já gravei vídeo sobre, de como pessoas saem de jurisdições de altos impostos como Nova York e Califórnia pra ir pra jurisdições de baixos impostos como Texas e Flórida. Se isso acontece dentro dos Estados Unidos, internacionalmente, então, terá sido muito maior. E é o que a gente verifica. Você vê que países mais estatistas perdem milionários enquanto países mais livres ganham milionários. Isso que Liberland nem é reconhecido ainda, porque, cara, quando Liberland for reconhecido, o business do país vai ser basicamente isso, eu imagino. Tipo, vamos tentar encontrar essa galera aqui. O próprio Víti Edlica, que é o presidente, ele fala que ele não tá criando um tax haven, ele tá criando um tax haven. É um céu onde não tem impostos e a gente vai atrair vocês pra cá. Por quê? Porque vocês trazem riqueza e desenvolvimento. Então, se países estão sendo totalitários e ladrões gigantescos com vocês, cara, vem pra cá, vambora, vamos fazer esse negócio funcionar. Isso é um business do mundo. Existem vários países, hoje, que vendem passaporte. Vários países no Caribe e tudo mais, e varia o preço, dependendo do país que você ganha, mas eu acho que o passaporte de Santa Lucia é tipo 100 mil dólares. Então, você consegue ter cidadania lá e daí você pode renunciar, por exemplo, a sua cidadania americana e daí você não paga mais impostos pro governo americano. Se você não ficar lá no tempo suficiente pra você ser considerado um residente tributário, se você passar metade, menos de metade do ano num país, de maneira que já você não vai ser considerado residente tributário. Então, você pode ter comprado passaportes de cinco ou seis países que vão te dar acesso a maior parte dos países do mundo e aí você fica viajando entre eles porque você é milionário, bilionário, você pode fazer isso, honestamente, se eu pudesse eu fazia também e você paga basicamente nenhum imposto. Não, não tem como você coibir esse comportamento. O único jeito que você consegue fazer pra abolir isso, se você considera isso uma desigualdade, é acabar com impostos em primeiro lugar. E também é importante lembrar, isso mostra como é impossível aquela ideia maluca de um imposto igual pra todo mundo. Não, não, você não vai conseguir. Ah, não, mas e se eu colocar um imposto flat que todo mundo paga, não tem deduções, é tipo 20% pra todo mundo e tudo mais. O cara dá a saída tributária, vai estar em outros três países diferentes, ele vai passar cinco meses e duas semanas nesse país aqui que você tá tentando taxar ele e não é residente tributário, portanto ele não é tributável. Ah, mas e as empresas dele? Bicho, ele vai dar um jeito. Eu posso entrar nas longas coisas de como fazer isso, mas não tem. O único jeito de você fazer todo mundo pagar o mesmo imposto é se não existir imposto. Que inclusive é a coisa certa, porque imposto é roubo. Tudo que o Donald Trump fez ao usar essa legislação foi defender a propriedade dele. Ele só se defendeu. E não teve nem sua negação envolvida, ele só usou a lei. Tanto que ele tá até zoando. Não é ele, mas vários apoiadores dele tão zoando, tipo, não, escuta, se você, Joe Biden, tá querendo atacar ele. Cara, você foi senador por, tipo, sei lá, 40 anos. Ou, sei lá, 30 e depois você foi vice-presidente dos Estados Unidos por 8 anos. Você não mudou nada disso, né? Poxa. Mas que coisa, né? Tudo que ele fez foi usar a lei. E não tem nada de errado nisso. Agora, tem um monte de gente que entrou com essa de, ah não, mas ele está roubando o dinheiro da população. Não. O dinheiro é dele. Agora, o que eu vi praticamente ninguém falando é como isso ajuda todo mundo. Porque se o dinheiro não ficasse com ele, ia ficar com o Estado. Então, ia para coisas que os políticos dos Estados Unidos querem gastar. Como, por exemplo, invadir outros países, armar bolhas econômicas para todos os lados, distorcer o mercado de saúde infinitamente enquanto compra votos, criar um monte de esquemas de repasses sociais que não funcionam e tiveram vários efeitos sociais negativos, como que isso ajuda, desculpa, como? Até porque, se ele de fato pagasse isso, isso significa que todos os serviços e produtos que ele oferece seriam mais caros. Então, a população teria mais Estado, mais intervenção, mais politicagem, mais compra de votos, mais guerra, no caso dos Estados Unidos, e produtos mais caros. Como que alguém sai ganhando nisso? Porque, note, isso não é uma questão de opinião sobre o que o Estado está fazendo. É uma questão de definição. o que é o Estado? Ele faz as coisas agressivamente, ele fala, você vai pagar por isso. Eu não preciso te explicar por que eu te convencer. Eu estou te obrigando justamente porque eu não consigo voluntariamente convencer você a fazer isso. Então, eu preciso te ameaçar e derrubar o seu dinheiro e fazer alguma coisa. Claro, aí a gente tem a coisa engraçada de que o Donald Trump também é presidente dos Estados Unidos, mas esquece isso por um momento. Só estou dizendo nesse ponto de vamos criticar ele como uma pessoa e como empresário e dizer que isso desqualifica isso para ele ser presidente. Não. Não, o fato de que ele privou o Estado americano de dezenas ou possivelmente centenas de milhões de dólares é possivelmente o melhor argumento que você pode fazer em defesa dele. Claro, ele não entende nada de libertarianismo que imposto é roubo, ele não fez isso por causa desses motivos, ele só estava tentando defender o dinheiro dele. Mas mesmo assim, está certo. Então, é uma crítica bizarra que estão fazendo nele e isso aqui precisa ser falado. Quem quer discordar vai ter que dizer como que a renda e o trabalho do outro é na verdade uma propriedade sua ou de outra pessoa e por que isso está certo e quando que o outro cara concordou com isso. O que é... É maluco, mas ainda assim é o que muita gente defende ou defende o Estado. Enfim, eu achei que isso aí escancaram uma coisa interessante que valia a pena abordar e eu queria fazer esse vídeo aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.